Espera minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu O ovalho das manhãs cobrindo as flores E o raio de luar que era tão meu O sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a avião e a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma leite na varanda Alume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa E as coisas que falou quando eu parti Lembro do meu pai que ficou triste Que nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, ó mãe querida Nas lições da vida eu aprendi E o que eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo estava aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Alume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Volta Volta Meus cofão de lenha e uma rede na varanda Volta Obrigado.